Olá, meu nome é Rejane, eu sou professora e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal do Juiz de Fora. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho intitulado como Desafios Encontrados pela Gestão Escolar na Implementação de uma Educação Inclusiva, trabalho desenvolvido por mim, por Bruna Carla Rodrigues, que é professora e mestre em educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, por Suzane Moura, professora e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal do Juiz de Fora. Esse trabalho é recorte de uma dissertação de mestrado e o objetivo desse trabalho foi analisar os entraves e os desafios que a gestão escolar encontra diante a implementação e efetivação de políticas públicas, inclusivas da pessoa com deficiência. Como fundamentação teórica, nós pegamos dois marcos legais que fundamentam a inclusão do aluno com deficiência na escola regular. Nós vamos falar aqui sobre a Declaração de Salamanca, que anuncia que as escolas comuns devem acolher todas as crianças, independentes de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outros, assegurando que todos os indivíduos têm um direito à educação. A ampliação de diretrizes que vinculam a ampliação de escolarização dos alunos com deficiência e valorização do insumo comum foi intensificada nos anos 2000 com a aprovação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi em 2008. Essa intensificação teve efeitos perceptíveis nos índices de matrículas dos alunos com deficiência, que passaram progressivamente a estar em maior número nas classes do ensino regular. Então, nós temos aqui dois marcos legais que fundamentam o acesso a esse aluno à sala de aula inclusiva, a sala de aula regular. Sabemos também que não basta apenas o acesso, temos que garantir a esse aluno acesso e qualidade no ensino e permanência desse aluno na sala de aula da escola regular. Metodologia. Para evidenciar os desafios encontrados pela gestão escolar na busca de uma educação inclusiva, buscou-se como metodologia a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa permite que os significados atribuídos pelas pessoas participantes da pesquisa possam ser analisados. Nós fizemos primeiramente a busca pela escola através da equipe SAI, da superintendência regional de ensino de Uberaba. Através do SAI, nós descobrimos a escola que havia mais alunos com deficiências matriculados. Depois, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada com os gestores, especialistas e professores que tinham maior contato com esses alunos com deficiência na escola. E depois realizamos a pesquisa documental, através da leitura do regimento escolar e do projeto crítico pedagógico, na qual a gente evidenciava qual era o contexto da escola em relação ao aluno com deficiência em relação à educação inclusiva. Os resultados acerca das discussões teóricas relacionadas aos dados coletados mostram que são muitos os desafios encontrados pelas escolas para conseguirem ressignificar suas práticas e se tornarem verdadeiramente exclusivas. E aqui nós apontamos alguns desafios citados. Primeiramente, foi a formação dos gestores. Deve haver uma ruptura com os modelos tradicionais de ensino. Depois, a gente coloca a formação dos professores, que há de haver uma mudança metodológica e organizativa da sala de aula. Em seguida, nós colocamos as adaptações curriculares, que seria a transformação na prática pedagógica do professor, trazendo a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência. Pensar na questão da especificidade de cada aluno e a necessidade de cada aluno como um ser só. Participação da família. A família participar da trajetória escolar dos filhos, de maneira a contribuir para esse processo de aprendizagem. A gente percebe que quando a família participa inteiramente do processo de aprendizagem com a escola, o aluno possui condições maiores de aprendizado. Nas considerações finais. O trabalho apresentado permitiu conhecer os desafios que um gestor escolar de uma escola estadual da cidade de Uberaba enfrenta para a implementação de uma escola verdadeiramente inclusiva. Destacou-se que o processo, o propósito da educação inclusiva é de superar o sistema tradicional de ensino, ainda presente em nosso contexto educacional. E a visão conservadora de que a qualidade do ensino se resulta da supervalorização do conteúdo acadêmico em todos os seus níveis. Identificou-se também a grande necessidade de formação continuada para o gestor escolar e para os professores também da educação básica. Não há como negar que é necessária a formação para lidar com a formação, com a educação e com a diversidade. Muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho desenvolvido.